Bom dia gente, para encerrar o corte do gibão vamos com uma peça que ela é mais trabalhosa do que todas elas para fazer, que é a gola. Você pega uma pequena peça, você dobra ela no meio para você saber o meio. Aí você faz o seguinte, você corta ela já fazendo uma curva aqui ó. Pega uma tira de barriga de sola, você corta ela já fazendo uma curva para ajudar você na hora de botar ela. Aí é o seguinte, você vai agora fazer uns desenhos aqui ó. E vai aqui, você vai, você tem que criar, nem sempre você vai ter tudo já feito. Aqui... E aqui... Na faca, aí a faca ela corre mais certo do que com a costa. Se inscreva em nosso canal, nos ajude a alcançar, nós precisamos alcançar mais de mil inscrição. Estamos chegando em cinquenta mil visualizações. Ontem à noite estava quarenta e nove mil e oitocentos. Então, aí você fazendo um lado, você vira e faz o outro. Certo gente? Aí você vai e risca. Para fazer ela não é tão difícil, o difícil é você botar ela no gibão. É o mais difícil. Eu estou fazendo ele deste tamanho aqui, mas ele não leva esse tamanho. Tem gibão que leva, tem outros que não levam. Então, vai depender do tamanho do gibão e da cava que for feita para botar. Vai depender do tamanho da pessoa. Quanto maior a pessoa, maior o... O maior é o... Pronto, olha... Eu vou empurrar ele mais um pouco. Mais... Pronto, olha... Aqui... É a gola do gibão, o colarim que bota por detrás para ficar enfeitado as costas do gibão. Olha... Está vendo? Como é? As costas. Pronto. Aqui eu encerro o corte de perneira e gibão. Agora eu vou cortar o guarda peito com as luvas e o peitoral. Que Deus abençoe. Que vocês se inscrevam em nosso canal. Assistem nossos vídeos completos para que possa ser visualizado. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia.